Salve Maria! Amados irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um episódio do nosso mais novo programa Ponto por Ponto. É com imensa alegria que neste novo ponto do tratado eu estarei com vocês, eu e a irmã Luísa Maria, meditando o ponto 38. O reino de Deus está no meio de nós. Como é que Nossa Senhora reina? Onde Nossa Senhora reina? Não esqueça, deixe o seu joinha, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para fazer com que esse conteúdo chegue em mais e mais pessoas e mais e mais pessoas respondam a esse desejo do próprio Deus, do coração, da própria mãe, que é a consagração total a Jesus por Maria. Pega aí o seu tratado. Número 38 das consequências desta verdadeira devoção na alma, que é Nossa Senhora, Rainha dos Corações. Como Nossa Senhora tem reinado no seu coração? Nossa Senhora tem reinado no seu interior? Porque este reinado começa no interior, mas não reside somente no interior. Motiva-nos a comportamentos condizentes com filhos e fiéis escravos da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora é mais e mais honrada pela nossa conversão, pela nossa obediência a ela, que é a obediência ao próprio Jesus, do que se estivéssemos rezando inúmeras orações vocais. Se não parte do interior do nosso coração, reconhecendo as grandezas de Nossa Senhora, o seu senhorio que prepara o senhorio absoluto do seu filho Jesus, de nada vale. Então é bom nesse período meditarmos se Nossa Senhora tem sido mesmo a nossa Rainha ou não. Porque ela, desta forma, sendo Rainha do nosso interior, do nosso coração, ela lançará raízes profundas das suas virtudes e nos transformará a semelhança do próprio Deus, fazendo com que a gente cumpra o seu primeiro e único mandamento, que está lá no Evangelho, segundo São Lucas, nas bodas de Caná. Fazem tudo o que ele vos disser. Se nós estamos cumprindo com o Evangelho, com os desejos, com as adnoestações de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos anunciar, ao nos anunciar o Reino de Deus, e a gente está cumprindo direitinho, nós estamos deixando Nossa Senhora ser nossa Rainha, porque nós estamos obedecendo o seu Filho de Leto, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica aí esta meditação, esta contemplação. Deixe Nossa Senhora reinar para que o Senhor seja introduzido como o único Senhor e soberano do seu coração, da sua vida, através de uma vida cada vez mais convertida e santa. Salve Maria! Fica com Deus! Fica com Deus!